Então, eu acho que o projeto aqui não tem prioridade, mas sobre nós todos sabemos que o projeto aqui está vindo do lugar do Havio Vivo do Norte. É um fato de que o governo aqui tem a prioridade que está mal para nós. Nós todos concordamos que se algo tem que cair a Batista Cruz, não é mensal, não é mensal, é que se chama Batista Cruz, a escorre para pônei, não, mas há uma inversão, que o conceito não tem um efeito duradero e sustentável. Ao contrário do Havio Vivo, que nós trouxemos um partido político, não pensamos em geração, pensamos em next election, no caso aqui, se o Havio Vivo, provavelmente, por aí não, queda claro, eleição venidera, mas tampouco é o efeito de que o seguro-seguro não vai na setembro. Mas, com essa conta, agora que eu tenho uma nota com a escola de EPI, que é da Abril de Equator, há uma queda com o pensamento, pois nós também, como o UPP, tem um pensamento, mas a pura busca uma maneira para mochar uma queda mais larga na escola, para que a maioria das maiores, que há dois trabalhos na casa, na HADDSIA, etc., etc., que estuda a possibilidade para ficar mais larga na escola, que pode frenar o fenômeno aqui. Mas, agora que vai mais deep dentro aqui, nós estamos bem achando que o EPI aqui, a gente vai trazer para acomodar 1.200 estudiantes. A gente tem quase 1.600 ou mais de 1.600 estudiantes que há, consequentemente, a gente vai trazer 3 horas para não poder fazer a análise. A gente vai pagar 300.000 florim, e o governo vai baixar e sai, ou vai cortar e sai, então, para quem vai cortar e sai, provavelmente, vai colocar outro projeto que pode ser show. Lamentablemente, a gente vai... Agora, para que você quiser, se você quiser, se você quiser 4 para ganhar mais, verdade, um par de nantes, se quiser 4, mas tem outro, por exemplo, tem mais para o próximo mês, mas até duas horas da tarde não está ali essa troca. Sei que o lapso de tempo está muito na grande, mas a troca não tem tempo livre, como a gente vai aglomerar um caminho, não vai pensar em coisas que não estão bons. Mas a troca não tem prioridade, não, que o governo aqui não tem dolor direto do povo, você sabe que é um dolor, uma educação é motor atrás de qualquer desenvolvimento do país aqui. E se você puder frene para 300 mil florins para aia, você tem três anos para aia, e você vem com um plano duradero para construir clases novas, gêmeas locais, para emocionar aqui, para que não, até agora, se você quer ir para a turca de T4, para ter uma educação, ou para não fazer deporte, ou para ter um negócio de glória, você preferirá e ter uma educação até esse dia para que os 13 mil forintos na outra pósforação. Obrigado. Obrigado.